Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Paim. Ele que volta agora com o resultado positivo das urnas, não é, senador? E faz conosco uma análise de quais são as expectativas para o ano que vem. O que vai ser o cenário político, a começar o que vai ser esse Congresso Nacional com um Senado que com mais de 85% de renovação. Só isso já é um tema para a gente começar essa análise, né, senador? Tá vendo? Os partidos políticos, eles têm que fazer uma reflexão. Esse, na verdade, foi um grande movimento e foram votos de protesto contra a forma tradicional de fazer política. Se você perguntar para 90% do povo brasileiro qual é o partido do candidato que chegou em primeiro lugar, a maioria não sabe. ele só queria votar na figura que significava um protesto contra os políticos que estavam aí. É como se ele não fosse político, é que ele é. Agora, o senhor é um político com uma atuação já longa nesse cenário aqui de Congresso Nacional. Deputado, deputado constituinte, não é? Senador, senador. Então, qual é a receita do seu sucesso? Que mesmo tendo esse cidadão tão cansado, tão esgotado do processo político, conseguiu renovar? É que, na verdade, Tânia, eu poderia dizer que eu sempre fiz política de forma diferente. Por isso que sempre fui o mais votado. Quatro de deputado federal. E agora o terceiro de senador. Cheguei entre os dois, naturalmente elegeu dois. Por quê? Eu faço política por causas, por sentimentos e políticas que passam a verdade para a população. Eu dizia na campanha, só ficha limpa. Vejo o número de projetos que eu tenho apresentado e aprovados. Mais de mil, dezenas aprovados. Estatuto do Idoso, Igualdade Racial da Pissão com Deficiência, Estatuto da Juventude, Política de Salário de Minas, Lei dos Autistas, Lei dos Carteiros, Lei dos Vigilantes, Lei dos Comerciários. E por aí eu ia me prestando conta. Porque grande parte da população não sabia todo o trabalho que eu tinha aqui acumulado. O que eu quero dizer com isso? A população quer resultado. O que você fez lá? O que você está fazendo? E o que vai fazer se estiver como senador, deputado, governador, presidente da república? E não adianta ficar no discurso ideológico. O Bolsonaro recebeu o número de votos que ele recebeu. Não foi pela questão ideológica, foi pela questão do protesto. É um protesto. Ele encarnou como se fosse o protesto com tudo que está aí na política. Por isso ele teve essa votação. Aí os partidos, por isso que eu digo ainda, tem que parar, pensar onde erraram. Eu diria que todos os partidos erraram. Todos. E por isso que aconteceu esse tucinâmico, meu amigo. Ou seja, o Titanic afundou. Senador, 85% do Senado renovado. Mas no horizonte, pautas antigas ainda acenam para o Congresso Nacional. Reforma tributária, que não é uma coisa nova, é recorrente. Não é reforma da Previdência, que está em suspensa e essa história não acabou. E que vigar, vigar, se preparar, que vigar. Reforma política. Política e ainda trabalhista. Eles não estão contentes com essa reforma que eles fizeram aí, não. Que praticamente revoga tudo a vaga até hoje. Eles vão piorar mais ainda. Veja que na campanha eles já estão falando e... É falado já. E essa história de décimo terceiro não é bem assim. Fegas, mas no terço não é assim. E falam, que é a mais grave que tudo que eu vou dizer agora, falam já numa nova Constituição. Numa nova Assembleia Nacional Constituinte. Eles vão fazer isso para quê? É a Constituição cidadã. É para retirar os direitos que nós, que eu fui Constituinte, colocamos lá na Constituição. Eu sou radicalmente contra essa nova... Essa nova... Essa proposta, que não é nova, de fazer uma outra Assembleia Nacional Constituinte. Porque eles dizem que a Constituição que nós fizemos é muito detalhista e querem fazer uma Constituição de 10, 12 artigos. Calcule 10, 12 artigos. Vão retirar os direitos do cidadão brasileiro e vão fazer algo que vai permitir para eles piorar ainda a situação da nossa gente. Mas e com o Congresso renovado e pautas antigas com o novo Congresso? Conservadores. Eu digo mais, esse Congresso que virá, eu vou me socorrer de Ulisses Guimarães. Essa frase é dele. Quando tu pensa que a situação está ruim aqui em Brasília, Executivo, Senado e Câmara, te prepara que pode piorar. E foi isso que aconteceu. Eu sempre falei que esse Congresso é conservador. Congresso. Podem escrever o que eu estou dizendo, o que vai vir agora. E já está votado. Virão. Virão. É mais conservador que esse que está aqui agora. Então, temos que nos preparar, como eu digo, para fazer o bom combate, para saber trabalhar com os instrumentos que a tribuna, os argumentos, é o subsídio, é instrumentos como esse aqui da TV Senado, para fazer com que as causas do povo sejam respeitadas, quem sabe ampliadas, mas com muita mobilização, muita fé e com muito argumento. Vai ser mais difícil que nos anos anteriores. O número de partidos representados no Congresso Nacional, esse número aumentou. Isso aqui vai próximo a 30 agora, estão dizendo, 20 e poucos, né? Como é que fica a relação do Executivo com o Legislativo? A gente já vem de uma legislatura onde isso foi muito criticado, um ponto que impossibilita, muitas vezes, a proposta de trabalho que vem do Executivo. Como é que fica essa relação com esse novo Congresso? Vai piorar também. O que vai acontecer? O Executivo vai entrar na política do dano que se recebe. Só que agora, como ampliou o número de partidos, ele vai ter que botar mais pau na mesa, porque mais gente quer se dar bem nesse cenário aí. Se você analisar qual a mudança que houve, porque eu sempre dizia, quando eu participava de debate, eventos, comícios, não é mudar por mudar, tem que ver a ficha de cada um. Tem alguém que diz que é novo, mas tu vai ver que de novo não tem nada. Tem vícios arcaicos absurdos e que se pegar a ficha corrida dele, é capaz dele ir preso. Como é que é a estratégia de atuação, então, nesse cenário de apreensão que o senhor apresenta aqui para nós? É um cenário preocupante, e muito preocupante. É privatização de tudo, é retirar direitos, vai ser isso. E pior que isso é estar eleito, eu não estou aqui falando discurso político-eleitorreiro, porque já estão eleitos, já estão aqui, vão tomar posse agora em fevereiro. Só temos uma saída, um pé no parlamento e um pé na rua. Quem quer dizer isso? A frase é do Adão Preto, que já faleceu, é um parlamentar que tinha muito essa visão, né? Nós temos que participar, como fizemos na Constituinte, só nos damos bem na Constituinte, porque havia muita pressão popular organizada, defendendo as grandes causas, e os que estavam aqui dentro, apresentando, debatendo, discutindo e pressionando. Tem que haver grande pressão, fora e dentro do parlamento, para que ele não retire os direitos de toda a nossa gente. Esse horizonte de apreensão, então, que a gente comenta aqui, ele pode ser a alavanca para que se aprimore o controle social, então? A democracia participativa, mais do que representativa, e o controle social? Isso poderá acontecer se nós mobilizarmos, e se não mobilizarmos... Mas os temas todos calam fundo na vida cotidiana do cidadão, né? Todos os temas, claro, como foi na Previdência. Na Previdência, nós fizemos caminhadas por esse Brasil, eu fui a todos os estados, participei de um minuto, dois debates em cada estado, houve estados que eu botava 20 mil, eu botava não, o movimento social, botava 20 mil, 30 mil pessoas em grandes eventos, em carreatas, em passeatas, em caminhadas, em protestos. Tiramos carta contra a revolução materialista previdenciária em todos os estados, por unanimidade, nós temos que retomar isso dos bons tempos, das grandes mobilizações, nós queremos resultado, claro, mas resultado positivo, para todo o povo brasileiro. Eu acho que nós temos que, da vez mais, caminhar na linha, de que temos que ter um olhar para todos, do mais simples, aquele grande empreendedor, desde que ele tenha, claro, responsabilidade social. Senador, eu estou ouvindo agora, dessa campanha, andando pelo Estado, ouvindo as suas bases, o que é que mudou no discurso do eleitor? Por incrível que pareça, eu vou dizer o que eu senti. O eleitor estava em silêncio. Em silêncio? Silêncio absoluto. Tu ia na porta das fábricas, tu ia no comércio, nos bancos, nas ruas, não havia, por parte da massa mesmo, eleitorado, nenhum, uma agressão, um protesto, mas também não havia o abraço, aquele abraço que te sente, que é contigo, né? Claro que alguns davam. Aquele silêncio me preocupou. Uns, de cabeça baixa, vi muita gente, em porta de fábrica, saía 3, 4 mil trabalhadores, de cabeça baixa, não querendo olhar para lado nenhum, aquele já tinha decidido o voto dele e seguiu o voto de protesto. E ele sabe que nós trabalhamos com a verdade, com a coerência e defendendo os interesses. Mas a vontade foi de protestar. Eu diria que essa eleição foi um protesto coletivo do povo brasileiro contra os partidos políticos e essa forma atrasada, arcaica e obsoleta de fazer política. Eu só me elegi, porque eu não fiquei falando de ciclano, de doatrano, não falei, não fiz ataque a ninguém, eu só mostrei o meu trabalho. Esse é o senador Paulo Paim. Mostrei tudo o que fiz dentro do limite, né? Ou pelas redes sociais, no horário que eu tinha. Eu tinha 24 segundos na televisão, mas fizemos milagre. Mostrei a lei dos autistas, por exemplo, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que pega essa área, mas muito sensível. E tanto que volta aí o Flávio Arnes, voltamos à vez. A Mara Gabrilli também atua nessa área. Isso, isso é um tema que vai ter relevância. O Mara atua nessa área, eu sempre atuei nessa área. Olha o... esse que eu disse antes aí, o... Flávio Arnes. Flávio Arnes, ele foi relator do Estatuto da Pessoa, que eu vi o autor, e ele foi relator. E ele está voltando agora. Então, tem algumas figuras que vão nos ajudar muito aqui também. Eu diria que nem tudo está perdido. Eu nunca jogo a toalha. Olha, na Reforma Trabalhista Provincial, havia gente aqui dentro que tinha jogado a toalha. Eu nunca joguei a toalha. Mesmo na Reforma Trabalhista, eu apresentei já o novo Estatuto do Trabalho, a nova CLT, que vai ter que ser votado. E na Previdência, conseguimos, com a CPI da Previdência, fazer com que eles não aprovassem que aquilo era a privatização da Previdência. E eu acabar com o ter o direito de se aposentar, como fizeram no Chile, como fizeram aqui na Argentina e como fizeram na Grécia. Mesmo aquele aposentado acabou perdendo parte do seu benefício. Então, essa batalha voltará. Eu, como eu digo sempre, eu disse, sabe uma frase que eu usava, vou terminar? Digo, meus amigos e amigas, independente do resultado, eu vou agradecer, como agradeço aqui a todo o povo gaúcho e os brasileiros que mandaram correspondência para lá. Mas a frase é a seguinte, fiz o bom combate. Vencido ou vencedor, guarda as armas, fico com a fé e acreditando sempre na democracia. Grato pela sua participação, senador. Agradeço também a você que nos acompanhou. Lembra aqui que esse é o programa Argumentos. Você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. 0800-611-2211, ligação gratuita. Assista esse ou outro dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto